Má vida A culpa é do Mauro, do Ice, do Cabo, do Prince, do Gugel, do Seix, do Paulo, do Fleiss Me levaram na má vida, na má vida Só lembro de ter entrado, e do primeiro shot Acordei ao lado de uma dama Sem cuecas nem shot Um dos meus olhos inchados O que é que houve boneca? Ela disse que fui barrado Bem na cara do Zeca Tô na merda E bem pior que a da mosca Perguntei aonde tá o carro Disse que perdi numa aposta Gastei toda a massa Não tinha onde ir E que se eu não quiser ter macas Pra não voltar pro bein Saco de gelo na testa no caldo Não tomei nem uma colher Memória do fone tá cheia só com mensagens da minha mulher De repente o meu fone toca Era o meu niga Cizi Perguntou se já vi o vídeo Niga I don't believe Mauro e o Paulo só querem lutar Gurgel e o Prince só querem fumar O Rafa depois de tomar alguns copos Mijão no bar Perguntei na dama Fizemos amor Ela disse que não apaguei o seu fogo E que tava sem roupa porque em cima dela A couper do malo do ice Do cabo do Prince Do go gel do states Do ono do flês Mê lê barra ou na ma vida Na ma vida Mê lê barra ou na ma vida Na ma vida A couper do malo do ice Do cabo do Prince Do go gel do states Do ono do flês Mê lê barra ou na ma vida Na ma vida Mê lê barra ou na ma vida Na ma vida Vou dar juízo na mente Dizem que eu sou demente Minha imagem na nete Comentada por toda gente Jesus Cristo me salve Vou voltar a ser crente E nunca mais vou beber Mas você sabe quem juramento E é um facto Depois da alguma Já tô tranquilo Na quebrada Com os meus avelhos Manda vir Eu vou assumi-lo E a minha dama Pôs as minhas coisas Fora do biva Fogo a magoa Com uma de shiva Da ma vida O boi não se livra A culpa não é minha A culpa não é minha Eu só segui bala A culpa não é minha Ah Sem casa nem carro Perdi a mulher Quer saber? Vou voltar bebê A culpa não é minha 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 Eu também não quero ler Imitar não é bom Sono Acupento Acupento para a aula Uma vida bolada